No ginásio Neibraga, o Marechal pressionou a marcação e deu certo. Gui Falcão, no toque de categoria, fez 1x0. Depois, bola na esquerda e cruzamento para Alisson Feroz fazer 2x0. Na falta para o Marechal, Alisson Feroz bateu direto para o gol, 3x0. E para fechar, Murilo encontrou Gomes para fazer 4x0 o Marechal. O Marechal alcança os 26 pontos em 11º, o Palmas segue em 13º.